Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. A pergunta é, bom, tem uma constituição mais espírita, vata e tal. E quando eu estou fazendo atividade física, no meio da atividade física eu sinto que a energia acabou. Dessa mesma forma que eu estava falando de um esforço intelectual, de um esforço de trabalho no computador, a mesma coisa é válido para o aspecto físico. A gente tem o aspecto somático, psíquico, nesse caso espiritual não entra muito em questão. Mas assim, quando o prana do vata baixa, ou seja, está fazendo atividade física e de repente se sentiu fraco, nessa hora se você continuar fazendo atividade física, ou você vai estar comendo rápido a tua reserva de força, ou você vai se machucar, certo? Aí vai ser a hora que vai dar um estiramento, vai ser a hora que de alguma forma você vai se bater num lugar, ou vai se machucar, certo? Então a ideia é a seguinte, qual é a recomendação do Ayurveda para uma boa saúde em atividade física, em termos de vata, pita e kafa? Já que a gente está no curso, dá para especificar isso melhor. Uma pessoa de constituição mais kafa, ele deve fazer atividade física até o nível que ele está achando desagradável, porque ele acha, não quer muito fazer atividade física, então você tem que ir, de alguma maneira, assim, o kafa fala, ah, mas eu já percebi isso em atividade física. Não, vai fazer um pouco mais. A não ser que seja coisa erosa para ele, faça de boa. É, mas a ideia é assim, o kafa você tem que fazer pressão, você tem que fazer força, você tem que ser ríspido, rígido, insistente, demandante, um técnico mais assim, vai molenta. O kafa tem que ser alguma coisa mais nesse sentido. O vata é o outro curso. O vata você tem que fazer assim, olha, você tem que fazer atividade física só para o teu sistema dar uma circulada melhor. O teu sistema já gasta energia à toa e você já tem uma tendência a perder tecido de uma forma consistente. Então o que você faz? Você faz atividade física que não tem nenhum parâmetro do teu lado que você tenha que seguir. Você vai andar de bicicleta, aí o vata está andando de bicicleta, aí de repente viu um negócio legal e quis ficar olhando. Aí pára e fica olhando. Vata é que nem passarinho, assim. Vata não faz atividade física de uma maneira esportista. Quem faz é pita, certo? E aí o vata, você tem que fazer atividade física para mover o corpo, mas sem nenhuma meta que seja diferente do tipo assim, ah, agora não quero mais fazer. Ou passarinho. Vata você tem que fazer. Vata tem que fazer de uma forma assim, sem que ele não possa respeitar esses elementos do Tô Cansado. Agora o pita, que é a grande questão. O pita sempre quer fazer atividade física, e se amarra em fazer atividade física, e adora, e acha o máximo, ficar malhando na frente do espelho para ficar saradão. Não entende como as pessoas ficam paradas sem fazer exercício. Não entende. Como assim você não foi hoje ficar três horas na academia? Então o pita é um negócio desse tipo. Qual é o problema do pita? O pita é fazer atividade física e esquentar demais o corpo. O problema é isso? Então o pita tem que sempre fazer atividades físicas que permitam que ele faça força, sem que ele fique quente demais. Ou seja... Musculação é legal então. Musculação é uma atividade... Então assim, atividades aeróbicas excessivas para pita só dentro da água. Ou só em ambiente fresco. Jogar muito futebol, ou tipo, jogar muito basquete, qualquer coisa que você esquenta muito o corpo que está debaixo do sol, para pita é um terror. Porque aquilo dali vai deixar o cabelo branco. Assim, a pessoa vai consumir o outro. O pita não fica doente, ele envelhece. Ele começa a ficar com mais rugas, ele começa a ficar com cabelo branco e tal. Certo? Então, só para terminar assim. Uma pessoa de constituição mais pita-vato, por exemplo, quando está fazendo atividade física, tem que fazer atividade física para a musculatura ficar feliz, e no momento que a energia para, você fala assim, não, hoje eu já fiz o que precisava. Às vezes você vai fazer 20, às vezes você vai fazer 40. Vata-pita não faz musculação, atividade física com horário de aula. Faz consigo. Porque senão depois fica doente, consome aquele resto da bateria. No momento em que você está cansada, não está, digamos assim, super querendo fazer, mas tem que fazer, você está comendo odias. Entendeu a ideia? E esse odias depois você sai e começa a espirrar. E eu falo, olha que esquisito, mas acabou de fazer atividade física, não era para eu estar mais saudável? Comer odias. Está deixando o seu sistema mais fraco. Não é como é que você está mais saudável, né? Vamos lá, vamos lá. Não é nem para as pessoas, é santo eu mesmo, entendeu? Então, aí eu quero voltar ali, eu não consigo. Tome uma pressão no peito e ir no... É, porque pita-vato tem muita questão cardiovascular. Então, assim, normalmente, qual é o sinal de que você está fazendo uma boa atividade física? Isso eu já botei em um dos vídeos lá, que é o musculatura firme, ou qualquer coisa assim. O musculatura... Não, esse daí é do lanche. Ou Ayurveda prescreve atividade física nas seguintes condições. Você faz com a tua respiração num ritmo tranquilo, que você consegue fazer respirando pelo nariz. E você consegue fazer com um certo sorrisinho no rosto. Se você já está começando a botar o dente para fora para continuar fazendo, Ou se você já está começando a fazer... Já está comendo odias o teu sistema. Não está alimentando o teu sistema. Está deixando ele mais velho. Mais assim, para todas as constituições? Para todas as constituições. A diferença é que, assim, para a cafa, tem uma outra regra do Ayurveda, que você não deve esquentar demais o teu sistema. Então, você não deve, tipo, ficar suando absurdamente. Para a cafa, você pode fazer... Se você está ainda respirando bem e suando muito para a cafa, não tem problema. Que aí está eliminando o excesso de líquido e está esquentando o sistema. Está deixando ele mais quente e mais cedo. Vata, assim... Vata não sua, né? Não. Não sua. Mas pita, você tem que fazer ele até o nível que a tua cabeça... Se a tua cabeça começou a ficar quente, você não deveria continuar fazendo atividade física porque você está ficando mais burro. Esse é o único argumento que tu coloca com os pitas. Que eles não querem ficar burros. Os pitas adoram ser os inteligentes da parada. Então, está fazendo atividade física, a cabeça está quente, está ficando burro. E cabelo branco e velho. Aí pronto, os pitas consideram, assim, possibilidades de, de repente, mudar a estratégia. Certo? Oi? Por isso que eu gosto tanto de fazer yoga e detesto musculação. Isso. Mas, assim, no teu caso, é importante fazer alguma coisa de, tipo, que seja um pilates ou uma yoga que seja, tipo, alguma coisa que vai te gerar algum grau de musculatura, para a questão psíquica de você se sentir com mais determinação, coragem e tal. Senão, você fica muito batinho demais. A minha questão em relação à saúde era a seguinte. É uma pessoa que está com os termos, com muita balada e tal, mesmo que ela não seja de constituição ou plata, mas, de uma maneira geral, poderia dizer que o agravamento de vata dela está fazendo com que ela esteja mais... Não necessariamente, mas pode ser que sim. A questão das causas de imunição de odias está lá no final do EUV do BMW. Aí você vê, assim, como é que o odias, você perde odias. Como é que o odias, o odias pode ficar numa qualidade ruim também, o odias ele não pode ficar subprocessado. Tem várias coisas, aí é um aspecto muito mais técnico, tá? Oi? Sobre ficar doente, ter que parar e ficar em casa vários dias. Então, cada tipo de pessoa, você pode dizer que tem uma resistência diferente para ficar doente? Sim. As pessoas de constituição cafa têm muito odias, as pessoas de constituição pita têm médio odias, as pessoas de constituição vata têm baixo odias. Odias é a capacidade de resposta imunológica, certo? Então, assim, a ideia é... Vamos começar aí uma parte importante adiantando o que o Ayurveda... Um dos primeiros sintomas de que você está saindo da tua saúde do trilho, esse eu vou falar depois, é que teu processo digestivo saiu do trilho. Mas isso não é um negócio tão fácil de você ver. Eu vou passar um negócio aqui para quando você começar a sentir sintomas de cansaço ou que deu algum espirro ou qualquer coisa assim, tá? Anota essa parte de anotar. Depois eu passo isso por e-mail para a galera que eu tenho aqui já escrito. Preparado de gengibre. Panaceia Ayurvédica número 1. Só um pouquinho. Preparado de gengibre. Aí vamos fazer umas siglas, hein? Colher de sopa é C.S. Colher de chá é C.C. E colher de café é C.K. Tá? Então vamos lá. Colher de café é C.K. Ok? Então são três colheres, três colheres de sopa de gengibre. Três colheres de sopa do sumo de gengibre. Peraí, peraí. Gengibre espremido. Isso é em proporção, você pode fazer. Não. Você pega ele e põe ele no espremidor de alho. Você corta ele. Você corta ele. Ele em lascas. Aí depois corta ele em fatias. Põe ele no espremidor de alho. Sabe o que é? Que negócio que tá assim. Você consegue o espremidor de alho. Ou você põe ele no piró. Mas ele não vai virar aquele óleo amassado. Ele vai sair um óleo dali. Vai sair um líquido. Tá. Tá? Mas esse líquido é o sumo de gengibre. Então, é... Preparado de gengibre. Isso daqui é assim, beabá básico pra sua saúde no dia a dia. Tá? Então, de... Preparado de gengibre. Três colheres de sopa de sumo de gengibre. Ok? Mais... Mais... Três colheres de sopa do sumo de irmão. Mais... Cinco colheres de chá de açúcar mascavo. Três colheres de sopa de limão. Três colheres de sopa de limão. Uma só sal rosa. Três colheres de sopa. Três colheres de sopa. Três. Cinco. Um. Só que aqui em cima é colher de sopa. Aqui embaixo é colher de chá. Chá pequenininha, né? Oi? Chá é aquela pequenininha. Ciculé de chá. Isso, tá? Então você prepara isso, você pode preparar em uma quantidade maior. E depois de um tempo, você pega o jeito assim, e você de alguma forma espreme o limão e meio que bate o gengibre no limão. E aí dá mais pra fazer mais rápido. Ficar espremenando o gengibre é um pouco. O maticapo pode ser sujido em todo lugar. Melhor o mascavo, tá? Porque o demerara agrava um pouco mais o vácuo. E o açúcar? É. O açúcar, quanto mais cru, menos desnaturado, menos ele agrava o vácuo. Então assim, o melhor seria ir na rapadura, mas aí pô. Esse negócio aqui, você tava preparado de viver, ele dura quanto tempo? Se você deixar, o ideal seria que você tomasse seme durante o dia. Se você fizesse uma quantidade pra eu tomar durante o dia, tá? Porque, mas na geladeira dura uns dois dias. E você entra aqui? Oi? E você entra aqui. Aí vamos ver, tá? E o importante é o seguinte. Aquilo que você deixa isso num lugar que não, você não fique mexendo toda hora. E aí você, a parte que vai ficar aí embaixo, que é a sedimentação do gengibre, você não precisa usar. Tá? É uma parte meio esbranquiçada. Não é pra engolir. Essa parte de baixo dali, você não precisa usar. Tá? Porque ela pode ser forte demais, é distringente demais. Tá? Então pra melhorar a digestão, 5 a 6 colheres disso por dia. Então assim, a cada, mais ou menos uma, duas horas, você toma uma colher de chá disso daí, pra melhorar a digestão. O que seria melhorar a digestão? Você não se sentir pesado depois de ter comido, você não se sentir azia. 5 a 6 colheres disso, né? Não, mas aí, nesse caso, a gente vai botar mais erva doce. Isso daí é um aspecto assim, mais pra digestão pesada. Entendendo. Tá? Gripes e resfriados, que é o mais importante que eu queria falar aqui. Quantas colheres? Desculpa. 5 a 6. É... Gripes e resfriados, uma colher de chá a cada hora. Então você começou a sentir que deu no espirro. Eu tô falando isso por conta do olho, certo? Então você deu no primeiro espirro, já pega o teu preparado de gengibre, e aí a tática do dia a dia é o seguinte. Você põe naquelas frases que tem aqueles conta-gotas, e aí você deixa os conta-gotas na mochila, e aí quando você deu essa uma hora, você pega, enche um gota-gotas, põe na boca. Que isso é uma forma fácil de transportar, certo? Isso é a Ayurveda da vovó, que super funciona, que faz uma diferença muito grande no sistema imunológico, entendeu? Essa tática é importante. É... Põe naqueles conta-gotas, que tem um pilheta em cima, sabe? Aí você deixa isso, você calcula o tamanho do conta-gota que é pro teu dia, e a cada uma hora você enche um negócio daquele e põe na boca. Mas isso aí é o meu preparo. Oi? É o meu preparo. É o meu preparo. Tá? Então isso é uma ótima forma de fazer com que teu corpo, ao mesmo tempo, pura litoxina e também aumente teu ágno. Tá? Então olha só como é que a gente já tá falando numa terminologia um pouco mais ayurvédica, né? Eu ainda não tô falando tanto de ano, porque é uma coisa que eu não tô especificando tanto agora. Mas isso é uma maneira de você, preparado de gengibre, é assim, o instrumento básico pras pessoas não ficarem doentes. No primeiro sinal, você já começa a usar o preparado de gengibre. Esses 5 a 6 colheres ao dia, é assim, acordou e toma ou é ao longo do dia? Ao longo do dia. E como é gengibre puro? Quando ele tá cru, quando ele tá fresco, ele agrava um pouco pita. As pessoas de constituição mais pitas, tem que tomar um pouco de cuidado. Mas pras pessoas de constituição mais cafas, gengibre é excelente. Pras pessoas de constituição vata, gengibre é muito bom, só tem que tomar cuidado que ele seca um pouco. O gengibre repuxa. Seca. Seca um pouco o teu sistema. Então, assim, se tá com prisão de vente, não pode ficar comendo gengibre com balinha. Entendeu? Tem que misturar gengibre com um pouco de erva doce, com alguma coisa assim. Alcaçuz. Eu uso o nome gengibre mais o de coral. É, o gengibre seco, aí ele já agrava menos o pita. E é uma ótima forma de você dar um primeiro socorro de pregatamento também. O que seria o gengibre seco? O gengibre seco é aquela balinha. O gengibre muito é o fresco. Ok? Então, com isso, a gente fecha essa apresentação geral do Agni. Pra gente ter uma... Essa parte que a gente vai falar agora é super importante. Liguem aí o seu Tejas. Se precisar, faz um minuto de Nath Chodhana. Que é essa parte fundamental para a gente. Ah, sobre o Nath Chodhana. O Nath Chodhana longo faz com que você comece a gerar Udjas. Olha só como é que dá pra gente conversar agora. Então, o Nath Chodhana tá regulando o Prana. Ok? Primeiro ele tá regulando o Prana num nível mais superficial. Num nível mais simpático. Depois ele tá regulando o Prana num nível mais parasimpático, tá entrando mais no nosso cérebro. Depois ele começa, que o Prana tá regulado, você começa a estocar Prana na forma de Udjas. Por isso que o Nath Chodhana, de uma forma eficiente, deveria ser feito no mínimo 10 minutos. Pra quê? Pra aumentar a Udjas. Entendeu? O Nath Chodhana menor que isso, só tá regulando o Prana. Não tá deixando você mais saudável num sentido de mais capacidade de enfrentar estresse. É maior a capacidade de resistência pulmonológica. Tá só deixando a casa limpa. Assim, mas não tá organizando o Prana. Ok? Foi? Esclareceu? Beleza. Então, vamos fechar esse vídeo aí. E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então entre em contato e marque uma sessão.